Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento aqui da Digimed. Hoje nós vamos falar sobre a nossa plataforma e-commerce, a Digistore. Eu sou a Erika, trabalho aqui na Engenharia de Aplicação já há quase 10 anos e hoje como convidado nós temos o Eli. Você gostaria de se apresentar, Eli? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eli, como a Erika já falou. Eu trabalho com Engenharia de Aplicação há 6 anos e minha formação é Marketing. Então a gente está aqui hoje para poder falar um pouco sobre a Digimed, a parte da nossa nova Digistore, que é o que a gente trouxe para vocês aí em relação ao e-commerce do E2B. Isso aí. Então pessoal, a gente vai aqui, a gente trouxe algum material para apresentar para vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, podem mandar ali no chat, tá bom? A gente vai acompanhando aqui também. E por favor, não esqueçam de colocar o e-mail completo no chat também para a gente poder fazer o envio do certificado para vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos iniciar, vamos compartilhar a nossa tela. Bom pessoal, a gente trouxe para vocês aqui algumas informações importantes do mercado B2B e do e-commerce em relação ao que vem acontecendo no cenário mundial. Então, para vocês entenderem por que hoje nós estamos aqui com vocês. Segundo a consultoria Forrest, uma fonte mais confiável sobre a pesquisa do mercado digital, 74% dos fabricantes norte-americanos fazem mais da metade das suas buscas de fornecedores de produtos já pela internet. Vocês sabiam disso? Então, a gente hoje tem um comércio muito forte acontecendo fora do Brasil, dentro do e-commerce B2B. Antigamente era mais o B2C que você comprava pela internet, recebia na sua casa como cliente. Hoje o mundo já está virando mais para a questão já do mercado B2B. Sendo assim, a Digimédia, então, ela começa a trabalhar a partir de agora, de um ano, um ano e pouco, com a Digistore. Prosseguindo ao próximo slide, reforçando a importância de se investir em canais de e-commerce B2B no Brasil, um estudo realizado pela Nação Digital, que foi eleita a melhor agência de performance digital do Brasil, ela revela que 56% dos entrevistados esperavam fazer mais de metade de suas compras corporativas através de recursos e outros materiais necessários para o seu dia-a-dia dos negócios e em canais online. Resumindo, então, o e-commerce é uma tendência para o futuro, então, a gente tem que já estar antenado nesse tipo de comércio, porque daqui a uns dias, a boa parte, a maior parte das compras vão ser feitas por esse canal. Isso por conta de todas as vantagens, todas as facilidades que isso traz no dia-a-dia também, dos compradores, economia de tempo. Então, tem várias questões aí que a gente vai abordar também mais para frente, certo? Exatamente, Erika, e com isso, a Digimedia se posiciona no mercado, trazendo, como a gente falou no início, a Digistore, se posicionando já para o B2B dentro do e-commerce. Por quê? Porque isso é uma tendência que, para nós, a gente já se posiciona no mercado e para você também, cliente, também se posicionar já, tendo essa tendência para você dentro da sua empresa. Prosseguindo, quais são os benefícios de comprar pelo e-commerce? Qual o benefício que ele traz para a sua empresa? A gente pontuou para vocês ali, que hoje, por exemplo, a Digistore, ela tem para você aberta 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, por exemplo. Coisa que, anteriormente, sem o AdGistore, era de segunda a sexta-feira, dentro do nosso horário de expediente. Exatamente, às vezes pode ter alguma diferença do nosso horário de expediente, para o horário do cliente. Então, a gente não precisaria, às vezes não precisariam aguardar até o outro dia para ter esses orçamentos encontrados, ou fechar um pedido. Daria para fazer diretamente pelo canal digital. Isso. A gente lembra que tem empresas, né, que aqui tem 2, 3 turnos, né, que trabalham no final de semana e já podem já comprar o seu produto e eles já ir para a nossa fábrica para ser produzido para o nosso cliente dentro desses dias, né, durante os 7 dias, 24 horas por dia, né, durante os 7 dias da semana. Oferecer a agilidade que o comprador precisa, né. Hoje em dia, todo o tempo é custo, né, então o nosso comprador, ele precisa de ganhar tempo, né. Então, assim, o canal oferece essa agilidade para o comprador, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais lá na frente, para vocês entenderem. Facilita a compra recorrente, né. A gente colocou esse ponto aí em uma coisa muito interessante, porque muitas empresas já sabem já dentro dos equipamentos e subsarentes da analítica que já tem ali sua compra corriqueira, que é recorrente, né. Então, assim, isso facilita, porque nós temos também uma ferramenta bem bacana que a gente vai mostrar para vocês durante a apresentação. Formas de pagamento diferenciados, né. Por exemplo, hoje, através do e-commerce, B2B, através da Digistore, você pode comprar no cartão de crédito até 3 vezes. Coisa que anteriormente nós não tínhamos dentro da nossa engenharia de aplicação. A gente tinha aí só outras formas de pagamento mais conhecidas, como faturamento, boleto à vista, né. Exatamente. Além do que, a gente consegue fazer o pagamento também por Pix, né. Agora, pela plataforma, já gera automaticamente um QR Code e é possível também fazer o pagamento por Pix, além de cartão, e também segue, né, ainda a opção do boleto, boleto faturado, boleto à vista. Enfim, a gente tem ali uma flexibilidade, né, nas formas de pagamento. Exatamente. Isso aí traz mais agilidade, né. O Pix, por exemplo, ele cai no nosso sistema e já vai para a fábrica gerar o seu produto. Então, essas formas de pagamento aqui vieram para facilitar para nós, né. Então, isso é muito importante. Compras programadas, né, a gente tem aí uma melhoria que será avançada, que são as compras que você pode programar durante o seu ano, né. Então, não necessariamente o comprador precisa ligar mensalmente ou entrar em contato com a Digistore diariamente ou semanalmente. Ele pode fazer uma programação e ter dentro dessa data o recebimento dos seus produtos. Exatamente. Como a gente comentou, né, tem empresas que estão sempre comprando as mesmas coisas, né. Exato. Ele já sabe que vai precisar daqueles itens, itens de laboratório, reagentes, padrões. Então, ele pode já fazer uma programação dentro da própria plataforma e o próprio cliente organiza ali, né. Ele organiza para quando ele quer receber, quando ele quer o faturamento. Então, isso também é uma ferramenta bem interessante que traz muita autonomia, né, do cliente. Isso. E não é engessado, né. Não é engessado por quê? Porque o cliente tem autonomia de acessar também a sua conta e dele postergar um pouco mais aquela entrega, caso ele tenha ainda esse item em estoque. Então, ele consegue fazer o gerenciamento e também ele fazer a programação da entrega dentro da sua necessidade, né. Perfeito. Ofertas e ações especiais apenas para clientes do e-commerce dentro da plataforma. Que legal, né. Essas ofertas, essas ações serão feitas através da Digistore, né, Erika. Isso aí eu acho que é um ganho bem legal porque a gente entra dentro daquilo que o e-commerce também traz para os nossos clientes. Já lembrando lá as suas compras de B2C dentro da sua casa. Então, você tem essa oportunidade hoje dentro da tua empresa, você ter também oportunidades, ações especiais para você que está aqui dentro do nosso Digistore. Exatamente. Campanhas sazonais, comemorativas, enfim. Ou alguma questão específica, né, para certo mercado, alguma oportunidade que a gente identifique. Então, tudo isso pode entrar aí nessa questão aí de ofertas especiais que serão exclusivas para a Digistore, né, para a nossa plataforma e-commerce. Exatamente. Prosseguindo a nossa apresentação, é muito importante também a gente posicionar como ficam, né, os acordos comerciais que hoje estão em vigor, né, com nossos clientes e também nossos engenheiros de aplicação, né. É muito importante, e aqueles que não conhecem, nós temos diversos tipos de acordos comerciais, onde a gente consegue fazer o ganha-ganha, né, que é o que a Digimédia trabalha sempre por vocês. Então, dando continuidade, os acordos comerciais firmados entre a Digimédia e a empresa compradora permanecem válidas no e-commerce. Ao acessar o item, os preços, as condições já negociadas, aparecerão automaticamente o valor do acordo, né, por isso é imprescindível que os acordos contratados sejam previamente negociados com o engenheiro responsável pelo seu atendimento. Né, Erika? Isso aí, Eli, muito bem. Na verdade, é, isso que o Eli falou é muito importante, né, então é importante sempre você falar com a pessoa responsável do seu atendimento, né, já realizar uma negociação prévia, né, caso tenha interesse, e aí a gente consegue utilizar essas mesmas condições lá na plataforma de Digistore. Não precisa fazer uma nova negociação. Exatamente. E caso você tenha interesse em entender um pouco mais, né, sobre nossos atos comerciais, entre em contato com o seu engenheiro de aplicação, pergunte para ele como que é possível, quais são as possibilidades, te garanto que tem uma especial para você. Bom, prosseguindo a nossa apresentação, pessoal, é importante hoje a gente passar para os nossos clientes novos a importância do acesso à Digistore, que eles se cadastrar lá dentro da plataforma, né, E a gente tem tido isso durante esse tempo que a Digistore está no ar, muitos clientes querendo saber como se cadastrar. Então a gente trouxe um tópico legal para vocês sobre o cadastro da Digistore, e para acessar a Digistore, né, o cliente vai precisar realizar um cadastro no portão da Digimed. Lá no final da apresentação, a gente vai mostrar para você como que funciona, mas é importante anotar alguns pontos ali, né, que além do acesso aos itens disponíveis dentro do e-commerce, pelo portal será possível acompanhar os status dos pedidos, downloads de documentos, como certificados, fichas de seguranças, manuais, e hoje tem mais uma melhoria que também é o acompanhamento do seu pedido, né. Então é legal você fazer, caso não tenha o acesso, fazer esse cadastramento da sua empresa, cadastramento dos seus funcionários, dos seus parceiros, né, que trabalham com você, através do cadastro do portal Digimed, ali você vai acessar o nosso site, né, www.digimed.ind.br, né, o nosso site, e aí tem lá a solicitação de ativação como comprador, quando você fazer, depois a gente vai passar para vocês mais o passo a passo bonitinho, depois que você faz esse cadastro dentro da Digistore, ele vem para a gente, o nosso time Digistore, vai avaliar todas as particularidades da sua empresa, ativação, a loja personalizada, né, então, cada, é tudo muito bem organizado, verificado, para aí sim, dentro de até 24 horas, você já ter acesso a Digistore. Exatamente. E uma dúvida aqui, né, que a gente tem bastante recorrência aí, né, de dúvidas de clientes que estão ali na plataforma, se por acaso eu já tenho acesso ao meu portal Digimed, e eu já consigo fazer, né, o acompanhamento de serviços, certificados e fichas, porém eu não tenho ainda o acesso a Digistore, como que eu faço? Eu preciso fazer um novo cadastro? Como que funciona? Não, não, Érica, é bem simples, na verdade, se você já tem o acesso ao nosso portal, né, você já consegue visualizar o certificado, seus produtos, é bem simples, você vai se logar, né, vai lá em cima, no canto direito superior da sua tela, terá lá o ícone Digistore, o senhor vai clicar lá no Digistore, e a partir daí sim, vai aparecer lá um botão laranja à esquerda, na parte inferior à esquerda do site, botão azul em laranja, solicitar meu acesso à Digistore, ali é importante você clicar, para aí vir para o nosso time Digistore, fazer avaliação, como a gente passou ali, é uma avaliação ali criteriosa, que seja a sua empresa mesmo, e a partir daí você receberá até 24 horas o seu acesso. Fez o cadastro, não recebeu dentro das 24 horas, pode acessar dentro do site, tem lá o nosso WhatsApp, e entrar em contato e verificar o motivo que ainda não foi liberado. Às vezes a gente confirma e verifica, às vezes pode ser alguma coisa que não está liberada, uma atualização no seu site, ali um F5 ali para dar uma atualizada, para poder liberar, então a gente confirma, confirmou que está ok, a gente vai passar para você essa informação, para você já verificar conosco se já está ok o seu acesso. Isso é muito importante, como a Erika falou, porque às vezes o cliente já tem o acesso e não precisa fazer um novo cadastro, é só se logar e fazer esse passo a passo que a gente falou. Ah, legal. Então é realmente bem simples mesmo, não é, Eli? Bem simples. Bem tranquilo de fazer o cadastro. Exatamente. E por acaso o seu cliente tem um cadastro antigo e ele não lembra mais da senha dele, como que ele faz? Excelente. Lá no nosso site, nós temos ali o portal do cliente, você vai clicar no portal do cliente e vai colocar o e-mail, você vai colocar esquecer minha senha e colocar o e-mail seu cadastrado, ou você vai colocar seu e-mail ali que você acredita que esteja cadastrado. Colocou o e-mail ali, você vai receber um e-mail, um link, onde você vai recadastrar sua senha. Você recadastrando sua senha, você volta a ter o acesso ao portal e verifique, confirme se você já tem acesso a Digistore, clicando no ícone Digistore e verificando se o botão laranja está disponível ou não. Se o botão estiver indisponível é porque você já tem acesso, aí você já vai lá na plataforma, nos produtos, e verifica se já tem os valores da sua loja. Excelente. Seguimos? Seguimos. As principais melhorias. Eu vim para cá faz cinco meses, já pegando a nova Digistore, e a Erika está desde o início aí, nessa jornada, e trouxemos várias melhorias que a gente gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. As principais melhorias foram a geração de proposta através do carrinho de compras. Por que a geração de proposta através do carrinho de compras? Muitos de vocês, acredito, precisam ter a aprovação de uma proposta, de outras propostas também, que você vai apresentar para verificar qual é a que vai ganhar. Dentro disso aí, nós precisamos passar para vocês uma proposta nossa, válida. Um documento, né? Um documento válido. Exatamente. Então, como que você hoje tem? A gente vai mostrar para vocês depois lá na frente como que vai funcionar. Mas hoje você consegue gerar a proposta através do seu carrinho de compras. Outra é a forma de pagamento com cartão de crédito, com opção de parcelamento para empresas credenciadas. Pessoal, isso é muito legal, porque nós temos o parcelamento no cartão que nós não tínhamos anteriormente. Era só quando tinha algumas ações específicas, né, Erika? Que era aberta a questão do cartão. Hoje nós temos essa opção que tenho certeza que vai ajudar bastante a sua empresa. Outra opção é de compra de equipamentos com serviços de calibração RBC. Nós vamos atualizar para que você tenha, em breve, já o acesso comprando, por exemplo, o seu pH-metro, o seu condutivímetro, né, o seu produto de laboratório e você precisa dessa certificação. A gente tem lá a calibração com o RBC. Você vai ativar também, a gente vai mostrar para vocês, no momento que nós tivermos já essa atualização, como fazer. Caso tenham dúvidas, depois que surgirem da apresentação, vocês vão poder passar para nós essas perguntas pelo chat, como a Erika já falou, ou através do nosso e-mail também. Acesso aos certificados, FDSs e status de pedido. Anteriormente, vocês já tinham esse acesso aos certificados, a FDS, dentro do portal do cliente. Isso permanece, mas agora com a opção também dos status do pedido. Então, quando você vai avançando os status de pedido, no final, quando vai para a transportadora, você já recebe o código de rastreamento. Então, você consegue, em tempo real, saber qual é a situação dele. Isso é muito importante, né, Erika? Porque muitos dos nossos clientes, eles precisam dos seus pedidos ali, eles querem acompanhar. E hoje nós temos essa ferramenta muito importante aí para ele acompanhar no seu dia a dia. Exatamente, é uma ferramenta nova, né? O status do pedido, ele sempre existiu, né? Exato. Mas a função de você poder já consultar o rastreamento, isso é uma ferramenta nova. Então, é importante aí para os clientes, né? Para os clientes que quis também trazer aqui, para poder divulgar para todo mundo, essa nova funcionalidade aí que tem no nosso site e também dentro do e-commerce. É isso aí. O que seria isso? Hoje nós sabemos que você, comprador, tem muito tempo ali que você não pode perder, né? Então, hoje você consegue, através da compra rápida, trocar vários produtos de uma vez só no carrinho e já levar ele para o carrinho de compra. E se você precisar de gerar a proposta, já gerar a proposta. E aí, automaticamente, quando você for fechar o pedido, você pode ir lá e gerar, colocar novamente esses produtos dentro dessa compra rápida, rapidinho. Em um minuto, você coloca vários itens e você já tem a opção ali de gerar o pedido. E aí, nessa compra rápida, né? De repente, você tem os códigos, né? De tudo que você precisa, você não precisa ficar navegando no site para trazer para o carrinho de compra, né? Exato. Você digita diretamente os seus códigos ali dos produtos que você já sabe que você quer comprar, que você já compra com uma certa periodicidade. E aí, agiliza e muito o processo de compra. Isso. Quando eu for lá no menu, quando eu for mostrar para vocês ali a questão do cadastro, eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso menu, onde tem essas informações de compra rápida. Essa compra rápida é muito importante para você, a gente acha que não pode demorar muito ali, o comprador precisa de rapidez, agilidade. A gente hoje tem essa ferramenta que é especial para você, tá? Nós temos também o comprar novamente. Ele se parece um pouco, mas é diferente, que seria o quê? Você fez um pedido, né? Você faz corriqueiramente aquele pedido de soluções, o eletrodo, o nosso eletrodo, o nosso pH, outros produtos do nosso laboratório. Você compra corriqueiramente, aí você fala, poxa, eu só preciso comprar aquele item. Você pode ir lá nos seus pedidos e comprar novamente repetindo o pedido. Então, você não vai gastar tempo nem na navegação, como a Erika falou, e automaticamente você vai repetir esse pedido, e esse pedido será gerado com mais agilidade para você. Perfeito. Prosseguindo a nossa apresentação, chegou o momento que eu vou passar para vocês ali, como que fazemos o cadastro, tá? E vou passar com vocês algumas coisas, como o menu ali que eu falei para vocês, onde fica o Quick Order e tudo mais também, a gente consegue fazer uma apanhada. Olá, pessoal. Então, a gente está aqui com a nossa Digimed, nossa Digistore aberta, né? Nossa página. Nós temos aqui o nosso menu, o nosso portal do cliente. O nosso portal do cliente aqui, ele tem algumas informações que a gente pode passar para vocês. Aqui, vamos se cadastrar. Então, você que não é cadastrado ainda, vamos se cadastrar então, ok? Vou fazer um cadastro para vocês aqui. Então, tem o nome aqui, o sobrenome. A gente vai fazer aqui uma simulação. Isso aqui, então a gente vai colocando aqui nosso e-mail de contato. Na qualificação aqui, você tem a opção de pôr como usuário, comprador, influenciador, né? De compras, decisor de compras, né? Então, eu vou colocar aqui como comprador. Você vai cadastrar aqui a sua senha, vai confirmar a sua senha. E aqui eu vou colocar os dados da empresa, né? Então, a gente vem aqui. Colocar para o nosso país aqui. Coloca o seu CNPJ, né? Então, você vai vincular o seu CNPJ ao cadastro. Automaticamente, vocês viram que já puxa os dados da empresa, né? Aí você tem o seu segmento. É importante nesse momento aqui você qualificar o seu segmento. Se você é de uma empresa de alimentos, uma farmacêutica, bebidas, cosméticos, uma revenda, né? Então, vamos imaginar aqui nossos amigos revendedores aqui, né? Ok. Salvar os dados. Nesse momento aqui, a gente está logado. Você verifica que tem aqui o usuário ali, né? Tem minha conta, meus pedidos, alterar, favoritos, meus downloads, né? E também nesse momento aqui, teremos aqui também o Quick Order. As compras rápidas. Vai aparecer para você de acordo com a sua loja, tá? Então, aparece para você aqui também. Então, aqui a gente vai fazer uma simulaçãozinha também, aproveitando, né? A busca aqui do equipamento. Vamos colocar aqui o nosso DM220, lançamento, nosso pH-metro, né? E aí vocês vão verificar que tem aqui na busca vários itens que são dentro do pH, por exemplo. E aí você tem aqui, ah, tá. Isso aqui acontece bastante. Aconteceu aqui para a gente, justamente para vocês verem como é. Muitos clientes, eles entram em contato aqui e falam, Eli, eu estou no site e não estou vendo aqui o produto, né? Então, assim, é o valor dele. Então, assim, ele está sob consulta ainda, né? O que aconteceu aqui, por exemplo? Isso aqui a gente fez justamente para você ver que isso aí pode acontecer com você. É importante que quando você fecha, faz ali o seu cadastro, você vem aonde? Aqui na Digistore. Aqui na Digistore é onde você precisa fazer o seu cadastro de solicitação ao meu acesso à Digistore. Então, é nesse momento aqui que eu solicito o acesso à Digistore. Por quê? Porque como vocês viram no nosso exemplo, se você não faz essa solicitação, não aparece para você o produto com valor. Então, a gente precisa solicitar. Como eu falei para vocês, em até 24 horas, a equipe Digistore vai verificar e vai fazer a liberação do seu cadastro. Lembrando que, finais de semana, pode demorar até 48 horas devido ao expediente da Digimed. Então, vamos aguardar a aprovação. Vamos fazer uma aprovação mais rápida, dedicada aqui, para a gente poder avançar. Vamos aguardar a nossa aprovação. Assim que o pessoal liberar, a gente já verifica e já dá continuidade. Vamos fazer um exemplo do nosso DM-220, como eu falei para vocês. Agora sim, vocês vão verificar que quando a gente seleciona o DM-220, aparece aqui para você, ó, comprar agora. Não aparece mais ali a questão de você encaminhar um orçamento. Então, assim, você já tem acesso à plataforma Digistore já com valores. Mas não para por aí. Hoje, por exemplo, nós temos aqui diversas aplicações, como vocês já conhecem a Digimed, e nós temos aqui, por exemplo, o DM-220, onde a gente precisa fazer um orçamento. Só que o meu cliente, ele tem a configuração dele padrão, que ele precisa para pH em soluções aquosas. Então, aqui nessa seleção de variações que nós temos aqui, nós vamos passar para vocês como que a gente se faz. No caso do meu cliente, ele precisa de uma configuração padrão, pH em soluções aquosas. Ok, já selecionei ele lá. Vou para o tipo de eletrodo. O tipo de eletrodo, nós temos aqui para o DM-220, a configuração do DM-SV1 DPA. Ok? Então, a configuração padrão será isso. Se fosse uma outra, se o cliente utiliza para uso blindado, CV2, ou em polipropileno, seria essas outras opções. Mas nós vamos colocar o padrão, né? DM-SV1 DPA. Ok? Bom, o meu cliente, ele precisa do termocompensador, sim ou não? No meu caso aqui, como ele quer uma configuração mais padrão, ele não precisa do termocompensador. Então, vamos selecionar o padrão. As soluções padrões é o pH-186 e 4-0-1. Então, a gente já seleciona ele aqui. E configuração padrão, que vem sem o agitador, ou se eu precisasse, então, com o agitador, já selecionaria com o agitador. Mas, como eu falei, vamos de configuração padrão. A partir de agora, que legal, pessoal. O valor já está aqui para você. Então, R$ 7.841,00 e já aparece para você a opção, inclusive, à vista no Pix, ou boleto, ou até três vezes no cartão de crédito. E a entrega, que seria até quinta-feira, no dia 10 de outubro. Por que está hoje, por exemplo, com essa entrega até 10 de outubro? Daí, Vida Nossa, a gente lançou esse equipamento no mercado e ele vem tendo aí uma citação enorme. Então, a gente tem tido aí bastante pedidos nesse sentido. E a gente está com uma demanda bem alta aí para poder entregar. Então, tem que garantir logo ele aí, porque o prazo dele está com 10, com 20 dias aí para ser entregue para o nosso cliente. Bom, colocando aqui, eu vou adicionar lá o carrinho. Aqui, depois eu vou adicionar o carrinho. Eu vou lá para o carrinho, porque é só fechar esse item aqui. Quando eu venho para esse item, para o comprador que precisa, por exemplo, de uma proposta. Quando o comprador precisa de uma proposta, eu posso vir aqui e verificar a opção, que eu tenho aqui de entrega, Sedex um dia, útil, né, 52,09 centavos. Eu tenho o Paco 5 dias por 68,96 e tem a opção de retirar nada de média. Eu vou retirar nada de média, vou fazer uma visita para o pessoal, eu vou retirar nada de média. Ok. Aqui você consegue gerar a sua proposta. Vamos gerar uma proposta aqui com vocês. Olha que legal. Aqui você gerou a sua proposta. Essa proposta você pode apresentar junto com as suas propostas que você precisa apresentar ali ao pessoal do financeiro. E a partir daí, a proposta de de média, esperamos que ganhamos, a gente continua e consegue validar essa proposta e a gente fechar esse pedido através da Digistore. Não precisando exatamente ter que fazer pelo processo antigo. Então, você tem essa proposta e você consegue, a partir dela, então, fechar também através do e-commerce B2B. Ok. Excelente. Então, agora vamos fechar esse pedido. Então, nós temos aqui a opção, então, agora já está tudo bonitinho. Medidor está aqui no carrinho. Opção de retirar nada de média, fazer uma visita, quem sabe, para o pessoal. Pode conversar com o seu engenheiro de aplicação. E aí, a gente vem aqui para finalizar essa compra. Então, na finalização da compra, já temos aqui o checkout. Então, você tem aqui as informações da empresa, as informações de faturamento, endereço de cobrança, está tudo ok, está tudo certinho aqui para nós. A retirada é lá na Digimed. Então, aqui nós temos o quê? A forma de pagamento. Aí, nós temos aqui a opção, para quem tem um boleto faturado, já vai aparecer para você aqui dentro do seu faturamento. Nós temos aqui a nossa opção aqui com cinco dias para nós. cartão de crédito, boleto à vista e PIX. Então, vamos fechar no PIX aqui, porque eu quero mais agilidade na aprovação. Ou também poderia ser no faturamento. Mas vamos imaginar aqui que no PIX a gente pode fazer. E tem também aqui o quê? Como hoje colocar as informações de transporte. Então, por exemplo, retirando a Digimed, eu posso colocar retirando a Digimed e colocar a minha transportadora para retirar. Também essa opção aqui é muito importante. Então, você tem a sua transportadora que já faz o trabalho para você, já faz. Então, você põe o nome da sua transportadora e coloca o CNPJ aqui. Isso vai nos facilitar as instruções de entrega, para onde que a sua transportadora vai entregar para você. Se é no portão lateral, se é no atendimento da sua empresa, etc. Então, você tem aqui várias opções também para instruir, para que facilite o recebimento do seu pedido. Avançando, então, a gente tem aqui a opção. A gente vai colocar a opção PIX para vocês conhecerem. Se tiver algum cupom de desconto, alguma campanha em vigor e você tiver, a hora de colocar o seu cupom é aqui. Se, infelizmente, não tiver o cupom naquele momento, a gente também tem a opção de colocar a ordem de compra do cliente. No caso da sua ordem de compra, o seu pedido dentro da sua empresa, por exemplo. A sua ordem de compra é 9924, por exemplo. Então, você tem a opção de colocar o número do pedido, a sua ordem de compra. E anexar também esse pedido ao nosso site. Então, você consegue anexar ele aqui para a gente poder verificar também o seu pedido. Tá bom? Sendo assim, vamos finalizar o nosso pedido. Excelente. Muito rápido, geramos o nosso pedido. Você tem aqui, através do código do PIX, também tem a chave dele aqui. E você consegue, a partir daí, fechar, então, fazer o pagamento do seu PIX e já gerar o pedido. E já vai diretamente lá para a nossa fábrica, já começar a trabalhar com a geração do pedido do PH do DM220. Que é o que a gente fechou aqui para vocês. Como eu falei para vocês, a gente está com bastante aceitação no mercado desse DM220. A gente tem que ter um excelente equipamento e está com 20 dias úteis justamente por isso. Porque a demanda está alta. Ok? Então, se você precisa, não demora, vai lá e já faça o seu pedido. Bom, você consegue fazer o acompanhamento de compra, conforme a gente falou para vocês, lá atrás. Lembra? Então, você tem aqui, dentro do seu pedido, aqui do portal do cliente, aqui a sua conta. E onde é que você vai consultar? Meus pedidos. Então, você viu que a gente fechou o pedido 999-24? 999-24. 12 de setembro. Olha ele aqui. Vamos verificar esse cara aqui, então. Abriu ele aqui. Lembra que a gente falou que se você querer comprar ele novamente, você pode comprar ele novamente? Então, você tem a opção aqui, botãozinho laranja para comprar seu outro DM220, para atender também a demanda aí da sua empresa ou do seu cliente, para aquele que é revendedor, etc. Aqui você tem as informações também, do pedido, a execução do pedido, quando ele for para a execução, a validação do mesmo, até ele chegar ao faturamento. Ele vai para a expedição. Da expedição, quando ele vem aqui, você recebe aqui, então, a partir daí, o seu código de rastreio, onde você consegue fazer a busca e o acompanhamento desse pedido que você, com certeza, está ansioso para receber. Outra coisa importante, nós temos aqui o catálogo dele, o manual de instrução, e quando ele estiver preparado, tudo certinho, o certificado disponível para você já emitir, deixar ele bonitinho. E ele ficará aqui para você, caso você precise de uma outra via. Então, a gente tem aqui uma experiência bem bacana, bem rápida, de uma compra de um PH do DM220. Estão pedindo aqui para a gente, aqui no chat, para a gente apresentar o Quick Order. Então, vamos lá no Quick Order. Isso, eu vou acessar aqui. Pronto. Já estamos já no sistema. Vamos lá. Aqui, compra rápida. Está vendo? Então, já atualizaram o nosso sistema, já aprovaram a nossa Quick Order. E vamos lá, então, mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta. Para você, comprador, aquele que está precisando ali de ter uma agilidade na sua compra. Então, vamos aqui com a gente. Você está precisando de um DM220, ok? DM220, já aparece até as listas aqui. Você pode, já aparece ele em primeiro lugar. Ah, mas eu quero outro equipamento. Qual que você quer? Quer um DM220? Ah, vamos lá atrás do DM220. Já está lá no carrinho. O que mais você quer? Ah, precisa de um braço articulado. Ah, um braço articulado, o P40. Vamos verificar ele aqui rapidinho. Ele vai aparecer para você. Se ele não aparecer aqui, a gente verifica. Opa, o P40 já está aqui. Então, você vê que é bem rápido a solicitação. E a partir daqui, eu já posso gerar aquela minha proposta. Gerei a minha proposta. Já está bonitinho. Você já gerou a sua proposta. Vai encaminhar para fazer a validação. Ou, ah, não, Elie, eu quero já fechar o pedido. Você tem a opção, então, já de vir aqui. Tem o valor já do produto. Você pode verificar aqui as informações. A gente vai lá para o nosso checkout. Então, a gente confirma as informações. Você tem a opção aqui de retirar. Não, isso aqui, dessa vez, eu quero receber ele pelo Sedex. Então, não tem problema. A gente coloca no Sedex para você ter a opção aqui. Ah, vou fechar na opção do Pix. Vou fechar na opção do Pix. Gostou a gente fazer por quê? Porque já vai cair na fábrica lá no final de semana. Ou no seu terceiro turno. Quando você fecha o pedido aqui, ele já vai lá para a fábrica. Então, você já ganha tempo já para você receber quanto antes esses equipamentos. Principalmente esses produtos, soluções, eletrodos. Quando você está no primeiro, segundo, terceiro turno, não importa. Quando você fechou aí, ele já vai lá para a fábrica. E o novo SuperSolio está trabalhando para poder entregar ele o mais rápido possível para você. Então, aqui você tem as opções de desconto, conforme a gente falou para vocês. De inserir a sua ordem de compra e anexar também o seu PDF. E a partir daí, a gente finalizar, então, o nosso pedido. Ok? Então, a gente já fez aqui o Quick Order. Geramos propostas até fechamento de pedido por aqui. Vamos finalizar esse pedido aqui, então. Já que a gente está aqui mostrando para vocês. Geramos outro pedido. 11-076-2024 no PIX. Como tem aqui a chave para vocês verem. Também tem aqui o código para vocês escanearem. E fazer o seu pedido. Conforme a gente falou aí, o prazo de 20 dias. Seria mais o prazo da transportadora que é um dia útil. Isso é muito importante, pessoal. Porque muita gente fala... Estou vendo que o prazo é um dia útil aqui para a transportadora. O transporte, sim, é um dia útil. Mas é importante verificar sempre o quê? O seu produto. Quantos dias úteis ele estará disponível para você receber. Ok? É isso aí, pessoal. Vocês viram como que é rápido o Quick Order. Viu como é fácil gerar a proposta. Então, assim. O trabalho da Digistore, através da Digimed. é trazer para você, nosso cliente, para você uma nova experiência de compra. Onde você consiga ter o seu tempo. Que é tão valioso. E sabemos isso. Você ter agilidade no processo. E receber seu produto o mais rápido possível. Isso aí. Muito bom. Eli, a gente tem uma dúvida aqui no chat. Uma dúvida da Pilar. Ela mandou assim. Bom dia. Preciso preencher os dados de entrega se a transportadora for retirar? Sou revendedora. Os preços que aparecem são de revenda. Correto? Oi, Pilar. Exatamente. Sua loja é cadastrada. Toda loja que a gente falou. Ela tem ali o seu valor cadastrado. Você, como revenda, tem o valor de revenda cadastrado na sua loja. Ok? E sim. Na verdade, quando você gera o seu pedido. Já está lá o local de entrega. Você vai confirmar na hora de fechar o pedido. Quando você pede a sua transportadora para retirar aqui, ela já vai ter na nota fiscal o endereço de entrega. Então, você não precisa passar novamente. O que você precisa na hora de fechar o seu pedido no campo de entrega, você preencher tudo bonitinho. O local de entrega que você precisa. O faturamento, né? E aí, a gente verifica tudo isso. É caminhado para a nossa expedição. A sua transportadora pode vir aqui e retirar o seu produto, o seu pedido. E levar para vocês aí no local que você deseja. Isso. Quando você está na tela do checkout, que ele mostrou ali para a gente, o próprio sistema já faz um auto-preenchimento do seu endereço de entrega, baseado no seu endereço de faturamento. Então, é importante dar uma conferida ali, ver se está correto esse endereço, antes de prosseguir, de confirmar o pedido. Mas se tiver que atualizar alguma coisa, também é possível fazer diretamente ali pelo nosso site. É isso aí. Então, acho que era essa a pergunta, né, Pilar? Olá, Pilar. Um abraço. Isso aí. Muito obrigada. O Eli, a gente tem mais algumas perguntas aqui recorrentes, né, que a gente costuma receber ali no dia a dia. Sim. E eu acho que seria interessante a gente compartilhar aqui com o pessoal. Opa, vamos lá. Então, por exemplo, a Digistore tem todo o escopo de fornecimento da Digimed? Excelente pergunta, viu, Erika? Muitos clientes, eles têm perguntado sobre isso pra gente. Bom, a primeira coisa que nós pedimos pra você, cliente, que quando você não encontrar um produto que você procura lá na Digistore, nós temos ali um chat, né, nós temos WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco e tirar essa dúvida se aquele determinado produto tem ou não disponibilidade pra nossa venda. Ok? Por exemplo, há muito pouco tempo atrás nós tínhamos o DM-32, o DM-22 e eles foram descontinuados porque nós trazemos uma nova tecnologia pra você. O DM-220, o PH, e o nosso condutivímetro, o DM-320. Então, é muito importante que você, quando não encontrá-lo, você entre em contato com a gente e verifique. Por exemplo, outro ponto, nós não temos, possivelmente alguns de vocês devem ter verificado que nós não temos itens de processo. Por que nós não temos itens de processo? Porque esses itens de processo são itens que a gente precisa de acompanhamento de um engenheiro de aplicação pra poder orientá-los. Então, quando você tiver, seja um sobressalente, um eletrodo, ou seja um equipamento de processo, entre em contato conosco, mesmo com a gente através do nosso chat, ou você através do seu engenheiro de aplicação pra poder ele te orientar e é sobre esses produtos que não estão dentro do nosso registório devido a serem produtos que precisam ter um acompanhamento, um entendimento, porque são produtos fabricados pra essa aplicação determinada que você ou seu cliente precisa. Exatamente. Então, é muito importante pra esse tipo de produto a gente ter essa consultoria, ter essa conversa, porque são equipamentos mais complexos, quando a gente fala de processo, sondas de processo, sensores de processo, é sempre algo um pouco mais complexo que precisa, sim, do auxílio dos nossos engenheiros, precisa de uma consultoria. Agora, os itens corriqueiros de laboratório, aí já não tem tanta necessidade. Então, por isso que esses são os itens, são os produtos foco ali na Digistore. E aí vocês podem ter essa autonomia de fazer essas compras sem precisar consultar nenhuma pessoa, sem precisar aguardar receber o orçamento, né? Já tá tudo ali à disposição de vocês. Exatamente. Certo? Deixa eu ver, temos mais algumas perguntinhas aqui. Após a solicitação de acesso à Digistore, quanto tempo demora pra ser aprovado? Olha, pessoal, a gente teve uma demanda muito alta, né, de clientes que no início buscavam o acesso à Digistore, então a gente teve uma demanda muito grande e a gente tava demorando, de fato, às vezes, até mais do que 24 horas que a gente prometia. Mas, olha, hoje a gente tem até 24 horas, tá? Caso você não tenha tido uma aprovação, verifique com a gente, porque às vezes é uma atualização, um F5, como eu falei lá, tem que atualizar. Então, entre em contato com a gente, vem com o login que você cadastrou. Só com o login, com o e-mail, a gente consegue verificar o status da sua solicitação. Se tiver aqui, nós vamos passar pra você, pra você fazer essa atualização e verificar se já está disponível pra você. Eli, mas eu tô com um caso e eu preciso de... Preciso fazer um orçamento e eu não consegui o acesso, eu já pedi de manhã e até agora de tarde ainda não foi, é até 24 horas. Consegue me ajudar? Vem em contato com a gente no nosso WhatsApp, a gente verifica a possibilidade, sim, da gente conseguir fazer isso aí o mais breve possível, de repente, até na hora que você tá falando com a gente. Então, vai depender um pouco da fila, mas a gente vê cada caso, é um caso, e a gente tenta ajudá-los, porque a gente sabe o quanto é importante pra vocês o orçamento, a sua venda. E eu consigo cadastrar mais pessoas na Digistore? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero cadastrar vários compradores ali na Digistore. É possível? Sim, é possível. Você precisa apenas acessar a Digimed, o nosso site, ir lá no portal do cliente. Como a sua empresa já é cadastrada, você não vai precisar colocar os cadastros da empresa, mas sim os dados do usuário. Porque é importante ter o acesso, o controle de usuários, né? Então, você tem ali o seu amigo, o seu comprador ali que precisa desse acesso. Ele não tem ainda, é só ir lá, acessar com os dados da sua empresa e os dados do seu solicitante. E a partir daí, é a mesma coisa. Clica lá na Digistore e solicita o acesso pra ele de compra lá na Digistore lá em cima. É muito importante a gente entender que no cadastro, você realiza o cadastro e precisa, em seguida, lá em cima, clicar no ícone de Digistore e solicitar o acesso a Digistore. Se não, ele terá acesso apenas só ao nosso site e ele não terá acesso a valores. Pra ter acesso a valores, aí precisa acessar o ícone de Digistore e a partir daí, ele ter o acesso ali dos valores também. Exatamente. E também, o inverso também é verdadeiro, né, Li? Então, se tiver um comprador, por exemplo, que está cadastrado em várias unidades de compras, às vezes a empresa é grande e tem vários CNPJs, ele está cadastrado em todas elas e ele faz compra pra todas elas. Ele também pode ter um contato cadastrado em várias empresas, certo? E aí, no momento do checkout, ele monta o carrinho dele e no momento do checkout, ali onde eu vou escolher a forma de entrega, a forma de pagamento, eu seleciono também pra qual endereço, né, pra qual CNPJ que eu quero faturar aquele pedido. Isso. Então, isso também é bem importante. Bem importante é ganhar tempo, né? Então, assim, ele consegue selecionar pra unidade que ele deseja ali, porque se ele já está em várias unidades, aparecerá pra ele todas as unidades lá no canto esquerdo do checkout. Perfeito. Então, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Então, a última perguntinha aqui que a gente trouxe também pra compartilhar com vocês, é... Caso o meu cartão de crédito não tenha limite suficiente, é possível fazer a compra em dois cartões? Olha, pessoal, quente essa, hein? Logo, logo, a gente tem isso aí no site. Mas, por enquanto, a gente consegue atender, sim. Entra em contato com a gente, através do nosso WhatsApp, tem uns canais que a gente vai mostrar pra você ali, 11 975 10 52 10. 11 975 10 52 10. E o nosso e-mail, digistore.com.br E aí você vai passar lá, Eli, Érica, pode passar pra gente mesmo. Olha, a gente está com o pedido e a gente precisa fazer em dois cartões. A gente vai pegar, vai encaminhar pro nosso pessoal do financeiro, solicitando que ele faça dois links pra você, de acordo com os valores que você precisa. E aí ele encaminhará pra você fazer, encaminhará os dois links no seu e-mail pra que você possa fazer, então, através do link, o seu pedido, com os dois cartões, sem problema. Mas lembrando que, ó, a gente está trabalhando aí pra logo, logo, estar no site pra você. Isso aí, perfeito. Bom, acho que agora o nosso tempo já está chegando ao fim, certo? Então, gostaria de agradecer muito a vocês pela presença, pelo seu tempo. Espero que vocês... Quero ver todo mundo agora lá solicitando acesso na Digistore e fazendo suas compras por lá. Como a gente viu, é uma tendência, traz muitas vantagens, agilidade. Então, a gente espera que vocês possam aproveitar bastante essa ferramenta. É isso aí, pessoal. Conte conosco o que precisar. Pode acessar o WhatsApp, pode falar com a gente. Aquilo que for de mais urgente, acesse o WhatsApp. A gente está lá em tempo real, é mais rápido. O que for menos urgente, pode ser até no e-mail. Mas caso tenha alguma coisa urgente, pode me chamar no WhatsApp. A gente está lá pra atendê-los o mais breve possível. Entregar pra você o máximo de agilidade. Entregar tudo que você precisa, que é tempo e qualidade. Isso aí. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais pra acompanhar os próximos eventos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.